Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo webinar do ciclo de webinars Ensinares da Nossa ADN. Meu nome é Nuno Ribeiro e sou um dos autores do projeto de Ciências Naturais da Ásia. No primeiro webinar desta série, vocês tiveram a oportunidade de ouvir o professor Otávio Mateus falar sobre os dinossauros em Portugal e sobre a evolução dos dinossauros. Hoje, o que nós, eu, o Bento e o Bruno, temos para vos, no fundo, propor, são três atividades para levar a paleontologia, relacionadas de forma direta ou indireta com aquilo que possas ouvir no último webinar, para a sala de aula. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a aprendizagem ativa no ensino de Ciências Naturais. Eu sei que isto não vai ser novidade para a maioria dos colegas, mas eu acho que é importante para contextualizar aquilo que nós depois temos enquanto propostas para vocês. A aprendizagem ativa, como muitos certamente saberão, a metodologia de ensino, que tenta colocar o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, o que se pretende é que o aluno se envolva ativamente na aquisição de conhecimento. Ao fazer isto, estamos a estimular a proatividade dele, a autonomia dele, a criatividade e a autoconfiança, o racismo e o pensamento crítico, porque se houver atividades para isso, perdão, e que no fundo sejam desenhadas com esses objetivos. E o que se sabe é que esta metodologia facilita a consolidação de conteúdos de forma rápida e prática. E o facto é que existem muitos estudos feitos e que nos mostram que este género de metodologia é muito mais eficaz do que as metodologias passivas, muito baseadas no ensino transmissivo. E exatamente por isso é que também devem ser privilegiadas ou devem ser, de algum modo, parte da caixa de ferramentas que nós temos presente ou que temos disponível para ensinar aos nossos alunos. E quando falamos de aprendizagem ativa, não estamos a falar de atividades que são muito diferentes, ou exóticas ou difíceis de implementar. Estamos a falar de atividades do tipo realização de projetos, em que os alunos têm um tema e um objetivo e têm que desenvolver um projeto em relação a isso, grupos de discussão, atividades de resolução de problemas e atividades práticas de um modo geral. E o que nós temos aqui, exatamente neste contexto e seguindo esta abordagem, são três atividades práticas que se pretende que sejam desenvolvidas ou que possam ser desenvolvidas na sala de aula, ou seja, de forma presencial, mas que também estão adaptadas para que possam ser desenvolvidas à distância, exatamente porque estamos em momentos de incerteza, ou estamos a viver estes momentos mais conturbados devido a esta pandemia, achamos que isto era uma necessidade e que ia de encontro àquilo que é a necessidade que os nossos colegas têm para implementar atividades diferentes, interessantes, e que sejam tudo menos expositivas. E deste modo, a nossa proposta são estas três atividades para melhorar um pouco o ensino da paleontologia em ambos estes contextos, ou seja, tanto em sala de aula como à distância. Estas atividades, do nosso ponto de vista, contribuem para as aprendizagens essenciais transversais de ciências, para estas três, para construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, reconhecer que a ciência é uma atividade humana com objetivos, principalmente próprios, através da exploração de acontecimentos, atuais ou históricos, que documentam a sua natureza, e articular saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas abordadas em ciências naturais. Nós sabemos, efetivamente, que não é fácil fazê-lo, principalmente à distância, e como tal, estamos aqui a ter as propostas que tentam ir de encontro a estas aprendizagens essenciais. Do nosso ponto de vista, estas três propostas também, no fundo, permitem desenvolver competências nas seguintes áreas do perfil do aluno. Informação e comunicação, que depois vão ter que apresentar ou reconstruir o que nós vamos propor, vão ter que apresentar outros aos seus colegas, aos seus pares. Racismo e resolução de problemas. Pensamento criativo, aqui pensamento criativo, sendo que o pensamento criativo aqui também é um foco e não é tão comum desenvolver nas nossas aulas, pelo menos de forma explícita. Desenvolvimento pessoal e autonomia, sensibilidade estética e artística, este, então, acho que nem menos desenvolvido de forma explícita, e aqui é possível fazê-lo com estas atividades, e, nitidamente, ou de forma óbvia, o saber científico, técnico e tecnológico. Bom, eu vou apresentar a primeira atividade, e como disse há bocado, depois os meus dois colegas, Bruno e Bento, vão apresentar as outras duas. A primeira atividade versa sobre uma questão que é uma questão séria para a comunidade da científica, que aborda este problema que é como é que se reconstitui um ser vivo a partir do seu fóssil. E nós sabemos, efetivamente, que a reconstituição, que o registro fóssil é apenas parcial, que está incompleto e que, vamos ser honestos, nunca vai estar completo, porque o processo de fossilização é um processo que é raro e, como tal, nós não podemos ter a certeza, ou temos quase a certeza, que todos os organismos que existiram não ficaram registados no registro fóssil. E, como tal, nós vamos ter sempre uma visão incompleta quando olhamos para o passado, mas nesse caso, em concreto, mesmo para reconstituir um ser vivo em concreto, a partir do seu registro fóssil é um esforço e uma atividade altamente complexa, porque, como sabem, o fóssil não registra ou não retém, salvo quando existe fossilização completa, por exemplo, em âmbar ou em outras situações, mas de seres vivos um pouco mais complexos, nós não conseguimos ter o organismo inteiro, ok? Exceto nos casos em que há conservação total, nós não temos acesso ao organismo inteiro. E é o caso de muitos seres vivos, como, por exemplo, os dinossauros, obviamente, o que nós temos é sempre um registro parcial, em grande parte, do seu esqueleto, das partes duras que ele tinha, os títulos moles não fossilizam, salvo raríssimas exceções, e, como tal, nós vamos ter sempre uma visão incompleta sobre esse animal. Nunca ninguém viu um dinossauro ao vivo e, como tal, não pode ter a certeza de que esse animal é mesmo como nós achamos que é. Isto leva-nos ao caso da representação dos dinossauros. E se nós virmos as representações dos dinossauros ao longo do tempo, vemos que existe uma evolução precisamente por esse facto. Por exemplo, temos aqui uma ilustração do século XIX e o que temos é um iguanodonte e um megalossauro e, como vêem, não é aquilo que nós atualmente associamos ou que está no nosso imaginário como sendo um dinossauro. Esse imaginário que nós temos vem também dos filmes, vem dos documentários que nos chegam e, como tal, é diferente daquilo que temos aqui, é diferente do que havia na altura em que pouco se conhecia sobre dinossauros. Eu lembro que só em 1841 é que o termo dinossauro foi cunhado por Richard Owen e era baseado num osso de grandes dimensões que não era de um animal atual e que tinha características de réptil e que seria um réptil gigantesco. E reparem quão isso está impresso nesta imagem. O iguana odonte, que está ao lado esquerdo, está aqui representado como uma iguana gigante. Uma iguana muito semelhante às iguanas modernas, mas no caso seria gigante. E está aqui, ferozmente, nesta luta com este megalossauro. E se nós virmos o megalossauro e virmos a forma como ela é representada ao longo do tempo, vemos exatamente essa evolução que estamos aqui a tentar transmitir. Reparem que um século mais tarde o megalossauro era representado assim, ou seja, já não era representado como quadrúpede. A informação que fomos obtendo sobre ele ao longo do tempo já nos permite dizer que ele tinha uma postura bípede e não quadrúpede, como estava naquela outra representação. E isto, obviamente, é fruto de pequenas peças deste puzzle que foram sendo recolhidas através do registro fóssil das cobertas que foram feitas ao longo de um século e que permite ter uma imagem aproximada daquilo que era o megalossauro e que se refere mais a isto e menos àquilo que tínhamos. Se nós, no fundo, saltarmos para o século atual, vemos que a representação do megalossauro é novamente diferente, tem características que não estão presentes nas outras e que, como tal, mostra a evolução desse mesmo conhecimento. Eu chamo a atenção para a textura da pele, que é especulação, mas que se tenta que seja de forma aproximada àquilo que é os hábitos alimentares deste animal, que se foi descobrindo pelos vestígios fósseis também, e temos aquelas espículas que, por muito provavelmente, seriam penas ou estruturas que são precursoras de penas, dada a filogenia dos nosauros e das aves serem tão unidas ou tão contínuas entre si. Bom, mas há um autor que pegou exatamente nesta problemática e fez o processo oposto. Ou seja, o que ele nos fez foi alertar para quão pouco nós sabemos sobre os dinossauros, aplicando os mesmos princípios de reconstituição, mas a animais atuais. Ou seja, o que ele fez foi imaginar que paleontólogos daqui a muitos milhões de anos vão descobrir registros fósseis de organismos atuais e vão tentar reconstituí-los. E usando os mesmos princípios que nós usamos para reconstituir formas de vida anteriores ou antigas, ele chegou a estas propostas para três animais que nos são bastante familiares, mas que não são familiares nesta forma como estão aqui representados. Ou seja, Kozman reconstituiu um elefante, que é o que tem no lado esquerdo, e quando se focam no elefante conseguem perceber que lhe falta ali uma parte que é essencial para nós quando pensamos no elefante, que é a sua tromba. Mas há que ter em conta que a fossilização de tecidos fósseis é praticamente... De tecidos fósseis, de tecidos molos é praticamente indistente no registro fóssil. Ou seja, é concebível que ao reconstituir um elefante daqui a muitos milhões de anos, o que se vai fazer para isso é basear naquilo que temos como informação e não há informações sobre a tromba do animal, e como tal tem este aspecto muito mais alienígena do que seria de se esperar. Em cima temos outro animal, que se consegue perceber pela forma do creme mais alongada, que seria o que é, um ecoídeo, mas não se consegue perceber exatamente o animal que é. Estamos perante uma zebra, e o que falta aqui é o que é típico numa zebra, que nós sabemos que existe numa zebra, que são as riscas. Na ausência de fossilização de pele e da cor da pele ainda menos, nós não conseguimos olhar para este animal e, olhando para o registro fóssil dele, neste exercício mental que o Cozumente fez, no fundo movendo-se milhões de anos para a frente e pondo-se no papel de um paleontólogo dessa altura, nós não conseguimos ter a certeza de que as zebras têm riscas, não é? Que são aquilo que o destino dos outros ecoídeos, na verdade. E embaixo temos um rinoceronte. Aqui podemos argumentar que a ausência de cor no rinoceronte será pouco e pouco provável, porque é uma parte dura e, como tal, poderá fossilizar. Mas eu chamo a atenção para uma outra característica, que é aquela asa que ele criou em cima deste rinoceronte, ou desta reconstituição, e que tem uma base para ser ali colocada. E a base é o facto de, nos músculos, nos dorso deste animal, haver marcas de implantação de músculos muito fortes. Nós sabemos que esses músculos são necessários para manter a cabeça do rinoceronte, que é extremamente pesado, graças ao cor nem à sua forma, no sítio, mas é perfeitamente plausível, e nós fazemos exatamente esta reconstituição quando pensamos para trás, que houvesse ali uma estrutura, que, por exemplo, uma vez que este animal vive e viveria, obviamente estamos a falar no ensino mental, estamos no futuro a olhar para este passado, nós sabemos que este animal viveria num local quente e, como tal, era plausível, nós fazemos o mesmo quando olhamos para trás e pensamos em dinossauros, era plausível que aquela estrutura servisse para a regulação térmica do animal, ou seja, para fazer com que ele baixasse a sua temperatura nos momentos mais quentes do dia. Reparem que isto tem muito paralismo com aquilo que nós fazemos com os dinossauros. Há uma outra característica nestes animais que é preciso evidenciar, que é o facto de serem muito mais elegantes do que estes animais realmente são. E está relacionado, obviamente, com a ausência de tecido mole novamente. E nós fazemos isto quando olhamos para os dinossauros. Eles são todos muito mais guios do que provavelmente eram naquela altura. E nós soubemos saber isso, ou melhor, só poderíamos saber isso se inventássemos uma máquina do tempo, fôssemos atrás no tempo e fotografássemos um dinossauro vivo e aí sim íamos perceber quão aproximados ou não estaríamos da realidade desse mesmo animal. Bom, a atividade que nós temos para vos propor, a primeira atividade que temos para vos propor integra-se, obviamente, no tema Terra em Transformação, estamos no sétimo ano, e no sub-tema A Terra Conta a Sua História. E aqui o que se pretende é abordar a aprendizagem essencial, explicar o contributo dos estudos fósseis e dos processos de fossilização para a reconstituição da história da vida na Terra e usar a interdisciplinaridade com a educação visual, porque se vai propor aos alunos é que façam desenhos, efetivamente. O objetivo desta atividade é reconstituir uma trilobite ou uma amnite, temos esses dois, não íamos para fósseis tão complexos quanto esqueletos de dinossauros, porque isso exigiria, obviamente, um nível de conhecimento técnico muito superior, mas aqui conseguimos usar os mesmos princípios que vimos há pouco e damos as ferramentas aos alunos para reconstituir dois seres vivos que foram emblemáticos nas suas devidas eras. Então, o que se propõe aos alunos é, na ficha que vocês vão ter acesso, tem exatamente este código QR, é que eles façam um scan ao código QR e acedam a um fóssil de trilobite, neste caso, ou domenito mais tarde, que está tridimensionalmente reconstituído, ou seja, é uma reconstituição 3D de um fóssil que está no Museu de História Natural e, como tal, que eles podem explorar rodando esse fóssil de várias perspectivas e ter acesso àquilo que é o fóssil real, sem ter contato e, como tal, isso pode ser feito à distância, pode ser feito novamente em contexto ou à distância com a mesma facilidade nesse sentido. E a ideia é, o aluno, fazer o scan, ver o fóssil e a primeira coisa que lhe pedimos é que ele desenhe esse fóssil. E eu sei que vocês vão ter a mesma questão que eu digo com os meus alunos, que é, oh, professor, mas eu não sei desenhar, eu não sou bom em interação visual. O que eu vos digo é que se vocês insistirem com eles, eles vão conseguir desenhar, por aproximação, vão conseguir desenhar aquilo que lá está. Porque o objetivo não é que o desenho fique o mais fluido e possível, isto é desenhar à vista. O objetivo aqui é que eles estejam atentos aos pormenores do fóssil. E isso é importante para a segunda fase, em que eles vão tentar reconstituir esse ser vivo. Eles têm que estar atentos aos vários pormenores. Por exemplo, nesta trilobita é importante que eles percebam que estão ali os olhos dessa mesma trilobita e, como tal, que o contemplem no desenho que vão fazer a seguir. Mas quando se pede isto aos alunos, os alunos conseguem, de algum modo, superar esse desafio e conseguem reconstituir, como veem aqui, dois desenhos feitos por alunos. A seguir, o que se vai pedir é, então, que eles reconstituam o ser vivo que está preservado no fóssil, baseando-se ou tendo como referência características de seres vivos atuais do mesmo grupo. A trilobita era um artrópico e, como tal, temos aqui três artrópicos para servir de base àquilo que é as suas características. E é isso que se pede aos alunos que façam agora essa reconstituição. Há apenas um aviso que é preciso dar aos alunos, que é, trata-se de um organismo marinho. Não vão eles achar que deve ter asas e que me tal pegar nas asas da mosca e colá-las na sua trilobite. Mas o facto é que eles, usando estas características como referência, conseguem chegar a organismos que são reconstituições bastante aproximadas àquilo que é reconstituição, àquilo que nós achamos que é uma trilobite. E notem que o objetivo não é eles chegarem à resposta correta. O objetivo é que eles percebam este processo e aprendam com este processo, que para já não é fácil, que depende de alguma especulação, ainda que especulação informada, e que o registro fóssil é bastante incompleto e, como tal, que tenham um pouco mais de atenção quando olham para um dinossauro, uma representação de um dinossauro, para perceberem que muito do que lá está é interpretação artística e não é, efetivamente, interpretação científica, porque não se pode basear naquilo que não está presente no registro fóssil. Temos aqui esta proposta, temos aqui uma outra proposta. Reparem que aqui temos a mistura de três daqueles seres vivos, ou seja, temos o corpo mais semelhante ao bicho de conta, ignorando ou fazendo com que aquilo que estávamos a ver era um endosqueleto, aquela que era a passa da dita tartaruga, da dita trilobite, era um endosqueleto, com os três lobos e com tal, à superfície que seria assim, ou seja, seria mais semelhante ao bicho de conta. Depois tem os apêndices e a calva que vem do lavagante e tem os olhos de mosca, que serão, obviamente, olhos compostos como os da mosca, isso é provável que tenham sido, porque nós temos o registro disso em alguns fósseis de trilobite. E aqui uma outra reconstituição, que por acaso está mais aproximada àquilo que é a reconstituição mais informada, feita por verdadeiros paleontólogos. Ou seja, o que vocês têm aqui é uma reconstituição, uma representação artística de uma trilobite, e reparem que tem muitas características em comum com aquilo que estávamos havendo no último desenho. Ou seja, em pouco, em menos de 90 minutos, os alunos foram capazes de pegar naquele fóssil, ainda que de forma virtual, desenhá-lo, reconstituir o ser vivo e chegar àquilo que é aproximado à imagem que nós temos sobre uma trilobite. E neste processo o que se espera é que eles tenham percebido que a reconstituição não é fácil, por um lado, e que é feita por aproximação e com muita liberdade criativa, tal e qual como eles a fizeram. Temos também como proposta ou como alternativa, e aqui a sugestão seria que parte dos alunos usassem um fóssil, parte dos alunos usassem outro fóssil e depois pudessem comunicar entre eles e apresentar os seus trabalhos e o que é que eles fizeram, temos um fóssil de amonite. Aqui o que temos, obviamente, é uma concha de um amonite, que ficou fossilizada, tem a mesma questão, está digitalizada, eles acedem, podem manipular e ver diferentes perspectivas e é, obviamente, uma peça de um museu de história natural e, como tal, é um fóssil que tem interesse e relevância não só do ponto de vista científico, como do ponto de vista educativo. Quando se pede para desenhar, eles desenham e cumprem essa função com mais ou menor, mais fígado, não menos fígado naquilo que eu desenho original, mas que está lá tudo, e quando se pede para reconstituir, agora usando como referência os cefalópodes, uma vez que amonite também era um cefalópode que viveu durante o mesozoico, eles vão chegar a reconstituições que, provavelmente, não são bem aquilo que se espera, mas que são interessantes já em si mesmo. Reparem que, ao contrário do que se pensa que é a concha de amonite como sendo uma concha externa do animal, o que este aluno fez foi interpretá-la como sendo um endosqueleto, como acontece na lula, e, como tal, chegou a um animal que tem este aspecto mais tipo caracol, tem aquelas antenas que lhe dão mesmo esse aspecto, mas que é muito diferente das propostas que atualmente se fazem em relação aos amonites. O que é que não possam ser, de algum modo, que não possa ser este o aspecto mais aproximado, o aspecto real de uma amonite, uma vez que nós não sabemos, temos apenas o registro de fóssil de alas. A priori não, a priori será uma concha externa, mas não se pode ter a certeza, porque nunca vimos um amonite. Depois temos aqui mais duas propostas em que já vão mais de acordo com aquilo que é a perspectiva atual sobre o amonite, em que a concha é uma concha externa e o animal estaria todo alojado dentro dessa concha, deixando apenas os olhos e os tentáculos com a sua boca na parte externa dessa concha. Tanto num como no outro caso temos isso. Reparem no olho, que está muito aproximado, tanto do choco como do polvo, olhos já com alguma complexidade de elaboração, como se sabe que eles têm, e que muito provavelmente até as amonites iriam ter nessa altura, ou teriam nessa altura. Só para ficar como referência temos aqui a reconstituição de um amonite, daquilo que se acha que é um amonite. O número de tentáculos é muito variável entre indivíduos e mesmo entre espécies amonites, e como tal isto é apenas uma... a nossa proposta para usar como referência com os alunos. Novamente, o objetivo não é que eles cheguem à reconstituição real, mas que passem pelo processo e aprendam nesse processo que a reconstituição é baseada em factos e em dados que são extraídos diretamente dos fósseis, mas que também há muita informação que não está nos fósseis e que tem que ser, de algum modo, dada à liberdade artística para se conseguir perceber como é que eles eram. E aí, tudo que seja cor, tudo que seja contexto, tudo que seja ruído que os animais fazem, e isso é típico nos dinossauros, é pura especulação, e é bom que eles tenham essa noção. Bom, a primeira atividade era isto que tínhamos para vos propor, eu vou passar agora então a palavra ao meu colega Bento Cavadas, que vos irá apresentar a segunda atividade que temos aqui. Obrigado. Obrigado, Nuno. Olá, eu chamo Bento Cavadas e sou um dos autores do projeto Aprenda a Descobrir a Natureza para as Ciências Naturais do sétimo ano. Após a apresentação do Nuno Ribeiro e do webinar do Otávio Mateus, cabe-me apresentar a segunda proposta de trabalho designada Determinação do tipo de locomoção de um dinossauro. O objetivo geral desta proposta de trabalho é identificar o tipo de locomoção de um dinossauro a partir das suas pegadas. enquadra-se no tema Terra em Transformação e no sub-tema A Terra Conta a Sua História e visa proporcionar um contexto de trabalho para os alunos do sétimo ano conseguirem explicar o contributo dos estudos dos fósseis e dos processos de fossilização para a reconstituição da história da vida na Terra. Esta proposta de trabalho tem uma grande particularidade, tem um forte enquadramento interdisciplinar com a matemática. Nesta figura podem observar uma pegada de terópode. Esta pegada de terópode localiza-se na jazida paleontológica de Valde Meios e é uma pegada de elevada qualidade. Nela pode-se observar os três dedos típicos de um registro, uma pegada de terópode fossilizada, mas também é possível observar a marcação das suas unhas na rocha na qual ficou registada a pegada. Para que compreendam ainda melhor o contexto que deu origem a esta atividade e a sua relação interdisciplinar com a matemática, proponho que observem o próximo vídeo. Na jazida de Valde Meios, que se situa perto da povoação de Pedra Pedreira, em Alcanete, Santarém, existem várias pistas de dinossauros terópodes numa área de cerca de 7 mil metros quadrados. A nível mundial é uma das principais zazidas com mais de mil pegadas de dinossauros. Os dinossauros terópodes eram animais bípedes e carnívoros, que deixavam pistas com pegadas de três dedos marcadas, designadas pelos paleontólogos como impressões tridáctilas. Alguns terópodes tinham membros posteriores, com 2 a 3 metros de altura, do solo à anca, e estariam a deslocar-se a uma velocidade estimada de 5 a 6 km por hora. Na mesma zona também há, pelo menos, duas pistas deixadas por saurópodes, dinossauros quadrupos e herbívoros, que cruzam pistas de terópodes de pequena a média dimensão. As pistas destes animais foram datadas do jurássico médio, aproximadamente entre 174 a 163 milhões de anos. Julga-se foram deixadas por saurópodes e terópodes num antigo terreno plano e horizontal, inundado e lamacento junto às margens de uma laguna litoral. No Parque Nacional das Serras Jare e Candeeiros há outras das liga de pegadas de saurópodes, de grandes dimensões, na pedreira do Galinha. As pistas de pegadas permitem-nos obter informação acerca da anatomia e dinâmica de locomoção dos dinossauros. A partir do comprimento da pegada, e recorrendo a fórmulas matemáticas, é possível estimar o tamanho da perna do dinossauro, designada neste contexto por altura da anca. Neste exemplo, temos uma pegada com cerca de 31 centímetros de comprimento. Outras grandezas relevantes neste contexto são o comprimento do passo, a distância entre pegadas consecutivas, medidas de calcanhar a calcanhar, e mais importante, o comprimento da passada, que é a distância entre pegadas consecutivas da mesma pata, também medidas de calcanhar a calcanhar. No caso deste exemplo, temos um comprimento da passada de cerca de 220 centímetros. Recorrendo a modelos matemáticos, é possível relacionar a altura da anca e o comprimento da passada, de modo a estimar a velocidade de deslocação dos dinossauros. Vamos, então, fazer a transposição didática da proposta de trabalho anterior. Num primeiro momento, os colegas devem imprimir e recortar pegadas semelhantes às representadas na figura. As pegadas serão disponibilizadas aos colegas num PDF que acompanha este webinar. De seguida, sugerimos que dispõem essas pegadas no chão, conforme a representação da figura que está assinalada no momento 1. Os alunos, posteriormente, devem medir as pegadas e a passada, conforme indicado, utilizando uma fita métrica. Na impossibilidade de realizar a proposta de trabalho anterior, sugerimos que os alunos realizem esta atividade, mas utilizando papel e lápis. Para tal, os alunos devem medir a pegada e a passada representadas na figura, utilizando esta régua e a seguinte escala. Num primeiro momento, devem medir o comprimento da pegada. 2,2 centímetros e utilizar esta escala para identificar o seu comprimento real, que corresponde a 0,44 metros. Posteriormente, os alunos devem medir a passada. Neste exemplo, o comprimento da passada corresponde a 12,1 centímetros e, utilizando a escala, verificamos que, na realidade, o comprimento da passada são 2,42 metros. Estes valores serão utilizados para os cálculos seguintes. O próximo relaciona-se com a determinação da altura da anca. Para tal, os alunos têm que usar esta fórmula. Vou multiplicar 4,9 pelo comprimento da pegada, identificada anteriormente, neste caso, 0,44, o que dá um valor para a altura da anca de 2,16 metros. Posteriormente, e agora para identificar o tipo de locomoção, devem dividir o comprimento da passada pela altura da anca. O comprimento da passada, identificada anteriormente, foi 2,42 e a altura da anca, 2,16. Isso dá um valor de 1,12 para o tipo de locomoção. Agora, os alunos devem comparar esse valor com a chave indicada na figura. Como o valor é inferior a 2, isso significa que o dinossauro deslocava-se através de marcha. Se o valor identificado estiver enquadrado entre 2 a 2,9, isso significa que o dinossauro desloca-se-ia através de trótipo. Se o valor for superior a 2,9, então o dinossauro desloca-se-ia através de galope. Chegámos ao final desta proposta de trabalho. Espero que a tenham apreciado. E agora vou passar a palavra ao meu colega, Bruno Souza. Obrigado, Berto. O meu nome é Bruno Souza. Sou também um dos autores deste manual, ADN-7, e estou aqui para vos apresentar a terceira atividade, que se intitula A História da Terra Através de Storytelling. O objetivo desta atividade é que os alunos criem uma história onde figurem partes da história da Terra e enquadra-se também no tema Terra em Transformação, no sub-tema A Terra Conta a Sua História e na aprendizagem essencial a explicar o contributo dos estudos fósseis e dos processos de fossilização para a reconstituição da história da vida na Terra. Têm interdisciplinaridade com português, alguma com educação visual e, caso optem pela teatralização do texto final, pode ter a interdisciplinaridade com ofertas complementares na área das artes e do teatro, caso existem na vossa escola. Mas vamos primeiro questionar-nos o porquê. Porquê a história da Terra? Porquê é que vamos abordar este tema? Em primeiro lugar, o tema é bastante complexo, porque está associado ao tempo geológico. Os alunos muitas vezes têm dificuldade, vêm compreender os milhões de anos, os processos e o tempo que esses processos levam a ocorrer. O distanciamento do tempo histórico e o pensamento em tempo geológico é algo bastante, bastante complexo para os alunos, sobretudo desta idade, sétimo ano, e por isso é muitas vezes muito abstrato, eles compreendem que passaram 360 milhões de anos, por exemplo, mas não conseguem compreender o que é que isso implica, não conseguem mesmo ter uma medida do que isso é. Outro dos problemas associados a este conteúdo, a história da Terra, é que é muito tempo, ou seja, tem muita informação, tem muitos acontecimentos importantes e tem muitos conceitos associados, muitos deles novos e não normais no dia-a-dia, ou seja, que os alunos não usam no seu dia-a-dia. Estão a aprender nomes, conceitos novos, estão a aprender muita informação, ou pelo menos a ter uma ideia e interligar essas informações, e isso é bastante difícil para eles. corremos também muitas vezes o risco de encarar a história da Terra como uma lista, ou seja, como um conjunto de dados sequenciais em que os alunos têm que saber, e isso é difícil, ou seja, vamos para uma parte mais de decorar. Aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo outro. Por outro lado, devido a estes dois problemas iniciais, à complexidade e à quantidade de conceitos e de informação, muitas vezes é difícil de abordar este conteúdo de uma forma mais ativa. Por isso, esta atividade, esta proposta de atividade, pode ser uma alternativa, pode ser uma ajuda nesta forma. Porquê o storytelling? Porquê o contar histórias? Contar histórias é uma forma muito tradicional de passar conhecimento. Pais para filhos, de avós para netos. Os contos tradicionais advêm muitas vezes de contos passados de boca em boca, muito anteriores, e por isso é algo que está na tradição dos povos e na tradição do nosso povo. É algo que todos nós estamos habituados a receber informação dessa forma. Todos nós aprendemos com os nossos pais, todos nós aprendemos através de histórias. Mas as histórias foram um bocado relegadas pela ciência durante muito tempo. Porque enquanto a ciência tenta ser visada, precisa, fornecer dados, as histórias muitas vezes têm associadas a elas, ideias com pré-formadas, formas de agir, conceitos muito específicos e direcionados. Ou seja, as histórias tentam ensinar modos de agir e modos de saber estar. A ciência, no entanto, os estudos científicos recentes demonstram que apresentar só dados, muitas vezes não tem impacto. Ou seja, para haver mudança de comportamentos, só os dados, só a informação, só o conhecimento não chega. É preciso mais. E por isso, estudos apontam que o storytelling é algo que tem bastante sucesso na passagem de conhecimentos na área das ciências e da saúde. Sobretudo quando isso implica mudanças de atitudes e em crianças mais jovens. Estes, o storytelling, as histórias, pois também têm uma grande vantagem, é que depois de termos o texto, esse texto pode ser aproveitado para ser ensinado ou para se fazerem pequenos role plays com esse texto. O que para nós, professores, nos permite algo muito interessante. Mudar de uma avaliação a longo curso, ou seja, no invés de termos que levar os textos para casa, para os corrigir, podemos ter uma avaliação mais imediata. Podemos observar e avaliar de acordo com parâmetros na própria aula, fornecendo feedback direto e imediato aos alunos também. Claro que esta abordagem dá para uma forma e dá para a outra também. Então, como é que se faz esse storytelling? O que é que vai ser pedido aos alunos? O resultado final já sabemos que é a história, mas o início terá que ser as personagens. Então, individualmente, é pedido a cada aluno que deem um nome à sua personagem, que imaginem a personagem, lhe deem um nome e depois que a desenhem. E porquê que é importante o desenhar? Porque o desenhar vai tornar física, vai mostrar características físicas da sua personagem e vai concretizá-la nos passos. Ou seja, nós, através deste desenho, vamos passar da imaginação do aluno, vamos passar para algo concreto, pode ser mostrado às outras pessoas. Esta primeira fase, este desenho, vai também ser útil para mostrar algumas características físicas da personagem. Aqui estão alguns eventos de personagens criadas por alunos. Temos aqui, por exemplo, a Diana de Olinda, uma jornalista extraordinária. O Sr. Rochinha, uma rocha bastante casmurra. O Jimmy T, um raptor, um dinossauro que faz rap. E temos aqui um palhaço assassino, muito baseado em filmes, e que é algo que vai acontecer. Ou seja, os alunos, além de irem buscar a sua imaginação e criarem personagens diretamente do nada ou de ideias muito vagas, eles também vão usar informações de séries, de filmes que tenham visto recentemente e vão concretizá-las em personagens. O que não tem mal. Estas personagens, não há mais personagens. Estas personagens depois vão se desenvolver e vão interagir umas com as outras e vão criar a história a partir daí. Agora que temos o desenho físico da personagem, é pedido aos alunos que imaginem como é que elas são. Ou seja, temos aqui um bolo já feito e agora vamos rechear o bolo com as características emocionais, as características de ação da personagem. Então, temos aqui alguns exemplos de características que poderão ser usados. Ou a personagem que poderá gostar de chocolate, gostar de cantar, ter medo de aranhas. Pode ser falar sempre em rima. Pode ser uma profissão. É secretário, é jornalista, é professora, é médica, é alguma coisa. Ou podem ser características de personalidade. É curiosa, é moda, é profissional, é vaidosa, é otimista, etc. Estas características em conjunto vão formar personagens mais completas. Ou seja, vão encher aquele molde que tínhamos feito com o desenho e com o nome e vão encher com características de ação. Como é que as personagens se vão comportar na história. Aqui temos duas personagens, já tínhamos visto anteriormente, a Diana de Olinda, que é uma jornalista na televisão. Tem uma voz extremamente bonita e adora ser bebede. O Sr. Rochinha, por sua vez, é teimoso, como qualquer rocha. É profissional e gosta muito de viajar. E com estas ideias, nós já formamos algumas ideias como é que os personagens se vão comportar. Como é que eles vão reagir e como é que eles vão agir na ação e em conversa com outros personagens. Agora que os alunos, cada um tem o seu personagem, o que lhes é pedido é que escrevam uma narrativa em conjunto. Dois a dois, em pares. E normalmente os grupos de dois, três alunos serão o mais funcional nesta atividade. Os alunos, então, vão usar as personagens que criaram e vão interagir com essas personagens, criando a história. Sendo que a história tenha a base e a ideia bávica, já muito atribuída, os alunos mostrarem e contarem a história da Terra. Eles podem se focar num período, podem se focar num acontecimento ou podem contar de uma forma mais geral. Esta narrativa, eu peço sempre que eles ponham diálogos. Isto tem o objetivo maior de depois poder ser encenado e de poder ser feito o tal roleplay para ter uma avaliação imediata. Aqui tem três histórias criadas por alunos, sétimo ano, todas elas. A primeira, o jornalista enviado, é uma história em que temos uma jornalista que é pivô de televisão e que está no estúdio e um enviado que, tal como um enviado de guerra, foi para o passado, foi para o... Neste caso, eu tinha ido para a altura dos dinossauros e estava a descrever o mesozoico, estava a descrever as características ambientais, estava a descrever as plantas existentes, estava a descrever os seres, os dinossauros que via. Entretanto, a meio da história, a meio desta descrição, o enviado vê uma rocha a cair do céu, fica com muito medo, porque pensa que é o meteorito que vai causar a extinção dos dinossauros e, depois, no fim, acaba por ser um piroclasto que vem de um vulcão que está próximo e que lhe bate no pé e o magoa. Nesta pequena história, os alunos mobilizaram conhecimentos sobre o mesozoico, sobre a fauna e a flora, mobilizaram conhecimentos sobre o vulcanismo e sobre a extinção dos dinossauros. Esta é outra história, o Jimmy T e o Raptor Rex, que em conjunto forma o grupo musical T-Rex, são dois cantores de rap e estes cantores de rap vão contar uma história. Então, estas duas alunas fizeram uma história toda em rima e, através desta história, contaram o que é que se passava na altura dos dinossauros. A última história que eu tenho aqui, a rochinha e o calhau, conta a história de duas rochas num lar de idosos, muito velhinhas, e que estão a relembrar do que se passou no passado. Ou seja, vira-se a rochinha para o Sr. Calhau. Olha, lembra-se quando apareceram aqueles primeiros seres vivos? Como é que eram? E o outro, isso já foi há muito tempo e éramos nós rochas tão jovens. A imaginação dos alunos é extraordinária e eles surpreendem-nos sempre com ideias que nós não estávamos à espera. Estas são três histórias reais e todas elas mobilizam, de uma forma muito eficaz, os conhecimentos da história da Terra. E, além disso, fazem outra coisa, tornam-os memoráveis. Ou seja, em vez de ser uma lista que se tem que decorar, passam a ser conhecimentos interessantes e que os alunos usam de uma forma muito natural e divertida. Espero que tenham gostado deste webinar. Por parte dos autores, digo-vos muito obrigado por terem estado connosco. Espero que nos acompanhem também dia 23 de fevereiro, em que teremos a terceira sessão, o terceiro webinar neste ciclo de webinars ensinados está no nosso ADN. Este terceiro webinar tem o tema de recursos educativos digitais de geologia, propostas para o sétimo ano. Obrigado e adeus. Obrigado. 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 Obrigado.